Pessoal, vamos falar sobre um caso curioso de ESG na BlackRock. Olha que coisa, o que está acontecendo com a BlackRock? Ela está sendo processada por usar a pauta ESG. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Nau42 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a BlackRock, para quem não sabe, é uma grande empresa de investimento no mundo todo. Ela tem fundos de investimento, então, por exemplo, empresas que fazem aposentadoria ou mesmo investidores individuais que querem aplicar dinheiro, botam o dinheiro na BlackRock e ela tem uma série de investimentos no mundo todo. Em determinado momento, a BlackRock decidiu adotar padrões ESG. ESG, você já deve ter ouvido falar disso, é a sigla para Environment, Social and Governance, que é justamente uma série de critérios para você valorizar ou não uma empresa de acordo não apenas com o lucro dela, mas também com esses outros fatores. Se ela é uma empresa que cuida bem do meio ambiente, se ela é uma empresa que tem preocupação social, se é uma empresa que tem uma boa governança, e pipipi, popopó, e é isso daí. Aí, qual que é o problema dessa história toda? É o que eu falei na época. No momento que o lucro não é o principal critério mais, evidentemente, você vai começar a ter empresas que lucram menos, né? Óbvio. Se agora a empresa, além de se preocupar em remunerar o investidor, ela se preocupa em manter o meio ambiente, se preocupa em manter o social, coisa e tal, não vou nem criticar se isso daí é positivo ou negativo. Eu acho que isso aí é a decisão da empresa, a empresa que decide. Mas é fato, é matematicamente comprovável que o lucro vai ser menor, porque se você prioriza focando no lucro, o seu lucro vai ser maior um pouquinho. Ah, mas não sei o que lá que não faz diferença. É, no máximo não vai fazer diferença. Se você tiver ações sociais e ambientais muito leves e coisa e tal, não vai fazer diferença no lucro, mas isso é o máximo que você chega. Não dá lucro cuidar do meio ambiente, não dá lucro preocupação social. Pode dar prejuízo, pode diminuir o seu lucro. E aí, o que aconteceu? A gente viu isso, eu mostrei já em vários vídeos, os gráficos, mostrando como esses fundos todos de investimento que estão focados em ESG têm lucrado menos do que os fundos de investimento que não têm ESG. Ora, é a coisa mais óbvia do mundo. Se o cara está focado em lucrar, ele vai dar o lucro, vai gerar o dinheiro ali. Se o cara está achando que vai fazer meio ambiente e coisa e tal, pode até ter um monte de bons de ganhar pontos com a agenda verde lá da esquerda, mas lucrar mesmo, vai estar lucrando menos um pouquinho. E aí, a grande questão é essa. Uma pessoa que investia na BlackRock, e aí o que aconteceu? Lá no Texas, o fundo de pensão dos funcionários públicos do Texas, ele usa a BlackRock para os investimentos. Então, esses fundos de pensões, vários deles fazem isso, eles botam o dinheiro nessas empresas, a empresa cuida do fundo. E o que aconteceu lá? Um juiz entrou com uma ação. Por quê? Porque o Texas é um estado que tem muitas empresas de energia. E essas empresas de energia, em 2021, houve uma lei para proteger o setor de energia da popularidade do ESG. Então, tem uma lei no Texas que diz que você não pode discriminar empresas de energia, que era exatamente o que a BlackRock vinha fazendo. Então, repara, eles estão atingindo dos dois lados. Primeiro, porque estão lucrando menos. Estão recebendo menos do que poderia. Isso não deixa de ser uma coisa ruim para os empregados públicos lá do Texas. Esse pessoal, ele recebe as pensões e coisa e tal, de acordo com o planejamento, mas esse pessoal todo poderia estar ganhando mais, poderia receber mais, porque se o fundo tivesse mais sucesso, teria mais coisa para repartir entre os participantes desse fundo. E, ao mesmo tempo, estão violando a lei do Texas. Então, estão processando a BlackRock exatamente por adotar o ESG. A BlackRock falou que vai se defender na justiça e coisa e tal, mas dá para ver como é que esse pessoal resolveu, acabou comprando um problema. O grande problema é esse. Esse fingimento de empresas capitalistas ou de empresas, de forma geral, dizer que estão preocupadas com o meio ambiente e coisa e tal, isso não quer dizer nada. Isso acaba tirando a eficiência da economia sem trazer nada em retorno. É uma idiotice esse tipo de coisa completamente. Eu acho que, se você quer ações ambientais, você monta uma empresa ambiental nessa área e pronto. Isso você vai ter dinheiro. Isso você vai conseguir juntar pessoas que estão preocupadas com essa coisa. e vai conseguir avançar ali. Quando uma empresa... A empresa tem que ter o foco dela, tem que se atender bem o cliente final. Atender bem o cliente final, atender bem o acionista, isso é o foco da empresa. Se der fazer alguma coisa ambiental, caridade, é possível, mas o foco tem que ser atender o cliente final para ela ter lucro e, assim, atender os acionistas. Quando você começa a botar essas preocupações de meio ambiente, de não sei o que lá na empresa, você complica a coisa, você deixa menos ótima aquela decisão administrativa da empresa sem ter ganho nenhum mensurável no final. Por quê? Porque como você tornou a economia toda menos eficiente, o prejuízo que isso causa é muito maior do que eventual ganho que tenha tido aquela sua ação em direção ao meio ambiente ou ao aspecto social e etc. Não tem jeito. Empresa tem que funcionar para atender o cliente. A economia nossa já é um cérebro que pensa em múltiplos aspectos. É uma rede neural em que as pessoas, as sinapses, são justamente as trocas voluntárias de dinheiro. É isso que acontece. A empresa tem que se preocupar em atender bem os seus clientes finais. Assim ela funciona bem. Se começa a não querer pensar em outras coisas, fazer outras coisas, é tipo um Parkinson na vida. Começa a dar problema no cérebro. É muito triste esse tipo de coisa. Eu espero que esse tipo de ação acabe resultando num retorno dessas empresas. Qual é o problema disso? Essas empresas grandes estão infiltradas de socialistas, de políticos socialistas. Tem muita gente pendurada nessas empresas aí. Isso pode prejudicar muito o pessoal que tem lá. Eu não investiria na BlackRock. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.